Enem de 2014, a liberação de gases clorofluorcarbonos, que é o CFC, na atmosfera, pode provocar depressão de ozônio, que é o O3, na estratosfera. O ozônio estratosférico é responsável por absorver parte da radiação ultravioleta emitida pelo Sol, a qual é nociva aos seres vivos. Esse processo na camada de ozônio é ilustrado simplificadamente na figura. Então tem essa figura aqui, né? Quimicamente, a destruição do ozônio na atmosfera por gases CFCs é decorrência da... Então olha aqui, ele deu um esquema da reação e do lado aqui nós temos a legenda. Então vamos montar os compostos para ver o que está acontecendo, né? Pela legenda, nós vamos simplesmente olhar aqui, ó, o que que tem? Essa bolinha com, tipo, uns risquinhos é o carbono. Nós temos dois cloros, vou colocar só a fórmula molecular. Então CCl2 e nós temos aqui também dois flores, certo? Então esse aqui é o composto, que é a ordem até, vou colocar, F2Cl2, ok? Aí olha só, tem energia que está chegando nessa molécula. Quando acontece essa energia, vai quebrar aqui uma ligação entre carbono e cloro. Então esse aqui é o cloro. Então aqui ele fez tipo uma seta e nós temos o cloro, tá vendo? E o cloro, ele vai reagir aqui com três bolinhas pretas, que é o O3. Depois vai virar O2 mais uma de cloro e uma de oxigênio. Então ClO. Depois aqui embaixo vai ficar de novo o ClO mais aqui oxigênio. Depois vai ficar o cloro mais o O2. E aí ele volta para cá, certo? Então é isso que está acontecendo. Nós só reescrevemos aqui a reação que estava ali em cima, tá? Então vamos analisar o que está acontecendo aqui, ó. Letra A. Clivagem da molécula de ozônio pelos CFCs para produzir espécies radicalares? Gente, não ocorreu a clivagem da molécula de ozônio pelo CFCs, foi pelo cloro, tá? O cloro aqui que quebrou a molécula, não foi o CFCs, então não pode ser. Letra B. Produção de oxigênio molecular a partir de ozônio. Então a partir do O3 obteve o O2. Catalizada por átomos de cloro? Sim, é o cloro aqui. Então o cloro que está catalisando essa reação, fazendo o O3 virar aí o O2. Então, letra B.